Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou nesta semana, por meio de liminar, que o governo estadual não poderá substituir os professores em greve com contratos emergenciais. Além desta medida, a Procuradoria-Geral do Estado segue analisando a liminar concedida pela Justiça, que suspende o corte de pontos dos grevistas. A greve dos professores estaduais, que já completou um mês nesta semana, segue sem previsão para terminar. Isso porque é a principal reivindicação da categoria referente ao parcelamento de salário dos servidores que ainda não foi atendida.